Hoje o técnico Tite anunciou a sua convocação para os Jogos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você que ainda não viu qual foi a convocação, quais foram os nomes chamados e quero mostrar também a minha opinião. Nomes que na minha visão ficaram de fora e poderiam sim estar dentro, nomes que na minha opinião foram convocados, mas de maneira injusta. Então, conto muito com a sua opinião nos comentários para a gente realmente fazer esse debate. Tá legal? Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez e gosta de notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo de cara te convido para você se inscrever. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha, comenta e depois também me siga no Instagram para a gente ter um contato mais próximo. Lá eu mostro os bastidores da minha vida, do canal, então me segue lá, tá bom? Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, a gente vai trocar uma ideia sobre a convocação, mais uma vez polêmica do Tite, na seleção brasileira. Então, pode soltar a vinheta. Vamos começar então pelos goleiros. Os goleiros eu acho que é indiscutível, eu vou estar colocando para vocês aí na tela quais foram os nomes chamados. Ele chamou Alisson, Ederson e Everton. Na minha visão hoje, os três melhores goleiros brasileiros em atividade. Mandou muito bem, eu acho que aí nem tem muito segredo, porque eram os nomes que ele vinha chamando normalmente. Indo agora para as laterais, ele chamou o Daniel Alves de volta, que retomou essa posição atuando na lateral lá no São Paulo. Agora ele vem atuando como um ala, então o Daniel Alves está de volta. E chamou ainda para a lateral direita o Danilo, que está na Juventus, que já jogou no Manchester City, no Santos. Chamou o Danilo mais uma vez. Enquanto para a lateral esquerda, ele chamou o Alexandro, também da Juventus. E chamou também o Renan Lodi, que hoje é reserva do Atlético de Madrid. Primeiro eu vou trazer os nomes e depois vou dizer o que eu mudaria e o que eu não mudaria, tá bom? Vamos agora para a Zaga. A Zaga, eu acho que ele também, logo de cara, acertou em cheio. Nomes que vêm sendo chamados e outros nomes de destaque. Os nomes de destaque são Éder Militão, que vem jogando bem no Real Madrid. Lucas Veríssimo, que vem jogando muita bola no Benfica, já jogava muito bem no Santos. E aí ele chamou dois zagueiros que sempre estão nas listas e vêm jogando muito bem. Marquinhos e Thiago Silva, aí não tem muito segredo. Partindo para o meio campo, eu acho que é onde estão acontecendo as maiores discordâncias. Logo de cara temos o Casemiro, que é um nome inquestionável, muito bom de bola. Um dos melhores do mundo ainda pelo Real Madrid. Temos o Douglas Luiz, do Aston Villa, que muita gente não conhece, não acompanha. Everton Ribeiro, que vem jogando mal no time do Flamengo. O Fabinho do Liverpool, muito bom. O Fred, que vem jogando muita bola no Manchester United. E o Lucas Paquetá, que também vem retomando sua boa forma no time do Lyon. Aí vamos agora para o ataque. Temos o Everton Cebolinho, do Benfica, que vem sendo chamado com constância desde a Copa América no Brasil. Ele chamou o Firmino, do Liverpool, que não vinha atravessando uma boa fase. O Gabigol, que vem fazendo muitos gols pelo Flamengo. Gabriel Jesus, que hoje é banco do Manchester City. E para fechar, obviamente, o Neymar. Chamou o Richarlison, do Everton, bom jogador. E chamou o Vinícius Júnior, que vem crescendo pelo Real Madrid. Vamos agora então para as mudanças que eu faria nessa convocação. Vamos começar pelas laterais. Um nome que voltou para a seleção, que eu gostei demais, foi o Daniel Alves. Porque a gente sabe, é bom jogador, é um cara experiente. Só que não vinha numa boa fase. E outra, não vinha jogando na lateraljeita ou na ala. Ele estava querendo jogar como meio campista. Agora com ele de volta para a ala, para a lateral. Ali é onde ele rende melhor. E mesmo com quase 40 anos, é a nossa melhor opção nesse setor. O Daniel Alves é muito bom de bola. Aí, outro nome chamado para a lateral foi o Danilo. Que é um cara que eu não entendo porque há tanto tempo ele é chamado. Só para vocês terem uma ideia. O Danilo, e isso vale também para o Alexandro, os dois jogam na Juventus. A Juventus hoje faz basicamente a sua pior temporada em 10 anos. Nem o campeonato italiano conseguiram ganhar. Com o Alexandro e o Danilo jogando mal. Então, não entendo porque os dois foram chamados. Primeiro, para o lugar do Danilo. Eu chamaria o Emerson Royal, do Real Betis. Ele pertence ao Barcelona, mas está emprestado para o Betis. Tem umas duas temporadas e ele vem jogando bem. Ele foi convocado agora para a seleção olímpica. Eu acho que tudo bem, a seleção olímpica é importante, mas o mais importante é a seleção principal. Então, acho que deveriam ter sido chamados o Daniel Alves e o Emerson. Já para a lateral esquerda, nenhum dos dois chamados estão jogando bem. O Alexandro, como eu disse, faz parte da pior Juventus em 10 anos. Enquanto o Renal Lodi, hoje, é banco do Atlético de Madrid. Tudo bem que ele é bom de bola, é um cara novo. Naturalmente, deve retomar a titularidade, mas hoje é banco. Eu enxergo que seleção é momento. Então, hoje o Renal Lodi é banco, não tinha que ser chamado. Ele poderia chamar vários nomes. Se ele quiser se chamar, até o Felipe Luiz do Flamengo estava legal. É um cara que é bom jogador, tem histórico na seleção, vem jogando bem. Felipe Luiz seria uma boa. E também o Caio Henrique do Mônaco. Muita gente vai lembrar do Caio Henrique aqui no Brasil, atuando pelo Fluminense. Hoje ele está no Mônaco, lá na França e jogando muita bola. Poderia, sim, ser uma ótima opção na minha visão. Só para destacar, goleiros e zagueiros, na minha visão, o Tite acertou em cheio. Não tenho o que discutir. Pelo menos essa é a minha visão. Aí agora a gente vai para o meio campo, onde temos algumas polêmicas. Primeira delas, Douglas Luiz, do Aston Villa. Vou ser sincero, se o Douglas Luiz jogasse no Brasil, ele não ia ser convocado. Tenho certeza. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal, falando de alguns jogadores que não mereciam voltar a ser convocados. E um deles, de momento, era o Everton Ribeiro. Que naquela oportunidade, em 7 ou 8 jogos na temporada, não tinha feito nenhum gol e dado nenhuma assistência. Agora, se não me engano, ele tem até uma assistência. Mas é muito pouco ainda para estar na seleção. Não vem jogando bem. Tanto que até no Flamengo ele vem sendo um pouquinho questionado. Aí vamos lá. Um cara que eu estou vendo muita gente contestando, mas ele vem jogando bem sim, é o Fred do Manchester United. Eu questionava ele quando ele ainda jogava no Shakhtar Donetsk. Eu achava que o Tite não tinha que chamar. Agora, hoje, no United, ele vem jogando muito bem. Não à toa. O United pode ser vice-campeão da Premier League e também pode ser campeão da Europa League com o Fred de titular e jogando muito bem. O mesmo vale para o Paquetá, que também recuperou seu bom futebol jogando no Lyon. Vamos agora para o ataque, onde eu sei que existem muitas discussões. A primeira delas é sobre o Everton Cebolinha, que não vinha jogando bem no time do Benfica. Eu acho que tem um cara que vem jogando muito bem na Inglaterra, que muita gente estava pedindo nessa convocação, que era o Rafinha do Leeds. Ele, sim, vem jogando muito bem, jogando contra grandes times e conseguindo destaque. O Rafinha, na minha visão, nessa convocação, poderia estar no lugar do Everton. Só que eu entendo que o Tite tem uma parada de gratidão com o Cebolinha, pelo que ele fez lá nas eliminatórias. Só que seleção, como eu disse, é momento e não é gratidão. Então, eu convocaria, sim, o Rafinha no lugar do Everton. Ou, então, eu convocaria o Anthony, que também é mais uma opção da seleção olímpica. O Anthony cairia muito bem também, agora, para a convocação da seleção principal. Aí, a gente tem o Gabigol, que muita gente questiona, mas o Gabigol, querendo ou não, mesmo com essa marra que ele tem, sendo arrogante, coisa que ele é, é uma coisa que eu acho que mais pesa contra ele. Mas, em termos de futebol, ele vem jogando bem. Vem fazendo gols, vem conquistando títulos pelo Flamengo. É um cara que muita gente fala, ah, ele não vingou na Europa. Realmente, ele não vingou na Europa, mas não foi por falta de futebol. Ele é, sim, bom jogador. A questão dele é mais o extra-campo, o bastidor. Se ele souber administrar isso, ele pode, muito bem, continuar sendo até importante para a seleção brasileira. Se posiciona muito bem. Então, Gabigol, beleza. Agora, Gabriel Jesus. Hoje, o Gabriel Jesus, ele, apesar de ser um cara que também tem um histórico na seleção brasileira, legal, mas hoje ele é banco do Manchester City. Vocês estão vendo, o City está na final da Champions League com o Gabriel Jesus no banco. O Guardiola nem vem utilizando um centroavante mesmo. Vem colocando lá na frente o Foden, o Bernardo Silva e o Mahrez. Não tem um atacante fixo. O Gabriel Jesus hoje é banco, então não entendo por que foi convocado. Outro nome também na Inglaterra que não vem jogando bem é o Roberto Firmino. O Firmino ontem, beleza, fez dois gols no jogo contra o Manchester United, só que até então ele estava quase 17, 18 jogos sem fazer um único gol, o que é bem preocupante para um atacante da seleção brasileira. Então, a gente tem o Gabriel Jesus que está no banco e o Firmino, 17, 18 jogos sem fazer um gol sendo convocados. E aí, de resto, Neymar, Richardson, Vinícius Júnior, tranquilo. Boas convocações. Então, essa foi a minha visão, a minha opinião da convocação do Tite agora da seleção brasileira. Como eu disse, alguns nomes da Olímpica, principalmente, eu traria para a principal. Acho que algumas coisas, sim, têm que mudar. Só que eu acho que o Tite também tem uma visão de querer manter uma base até chegar na Copa do Mundo. O que me preocupa é que muitos desses nomes que ele aposta da base são caras que hoje não estão vivendo um bom momento. Então, eu acho que sim, ele tem que dar uma repensada nisso. Não sei se você concorda comigo ou com o Tite. Então, eu coloco o que você pensa aqui nos comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e depois me siga no Instagram. Tá legal? Então, eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Univineer aqui. Valeu, falou e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho